Ué, que bicho de pé bonito Assim, nossa, esse lugar aí é o melhor lugar que tem pra tirar bicho de pé Dá pra você pegar e apertar o dedo Nossa, aí é bom demais Mas eu nunca tirei com alicate de unha Eu sempre tiro com agulha Com agulha é melhor que tem Nossa, coceirinha desse bicho quando tava novo Mas nesse lugar é bom demais Dá vontade de arrancar o dedo De tanto coçar Gostoso demais Olha aqui, bitelo E vai sair inteiro Nu Olha Deu até uma coceirinha aqui debaixo do meu dedo agora Olha, saiu todo Olha o buracão que deu Eita, está bitelo mesmo Olha, tirou inteirinho Olha o buracão Dá pra plantar a minha Não tira no resto